O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo lançou o Grupo de Trabalho e Educação de Jovens e Adultos. Educação e profissionalização dentro do sistema prisional continuam sendo ações prioritárias. Confira na reportagem de Carlos Celestino. O Grupo de Trabalho vai atuar no fortalecimento, execução e acompanhamento das ações socioeducativas voltada aos jovens e adultos privados de liberdade que estão em cumprimento de pena nas unidades prisionais de Mato Grosso. O plano de atuação para 2024 foi discutido durante reunião com os integrantes. Neste primeiro encontro se trabalhou conjuntamente no planejamento estratégico, ou seja, nas ações prioritárias a serem desenvolvidas no ano de 2024 a fim de que essas ações pudessem ser melhoradas, que o acesso à educação pudesse avançar alcançando cada vez mais privados de liberdade. Outro eixo de atuação é a criação de novas diretrizes com foco em estratégias que possam garantir a integralização do ensino fundamental e médio de jovens e adultos nas unidades prisionais. Promover aí uma recuperação desse período de defasagem, né, uma grande parte desses estudantes, dessas pessoas não concluíram o ensino fundamental, o ensino médio, então para uma reinserção na sociedade com qualidade, uma reinserção no mundo do trabalho, a escolarização é fundamental. Cursos profissionalizantes também vão ser ofertados aos reeducandos por meio de parcerias com o Estado para garantir a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho, evitando que elas retornem para o crime. Ao chegar na sociedade com uma qualificação, sabendo exercer uma profissão com qualidade, com êxito, eu tenho certeza absoluta que eles conseguirão com muito mais facilidade se reinserirem na sociedade, no mercado de trabalho como um todo. Obrigado. Obrigado.